E aí meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre fotografia Nesse momento estamos passando por um momento de quarentena mundial Muitas pessoas estão em casa e estão entediadas porque não podem sair E eu arranjei uma forma da gente poder passear sem ter que sair de casa Eu publiquei uma foto minha no meu Instagram e muitas de vocês me perguntaram como é que eu fiz aquela foto Então hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz essa foto A foto do meu Instagram já agora, se vocês quiserem me seguir, meu Instagram é manualvesofc Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês E a foto, gente, é essa daqui, ó Eu tô numa mata, né, então no caso eu não estou na mata porque eu estava no conforto do meu lar E a fotografia era uma fotografia minha antiga que era essa daqui, que até também tá lá no Instagram Então se você quiser conferir, a foto é essa, tá vendo a rua da minha casa Então o vídeo de hoje é ensinando pra vocês essa fotografia Ensinando a usar essa ferramenta que, gente, ela é maravilhosa E eu consigo fazer outras coisas também com esse aplicativo Como o banner do meu canal foi feito por esse aplicativo Primeiramente você vai baixar o aplicativo, gente, do PixArt É um aplicativo gratuito lá no Play Store ou no Apple Store Gente, vocês conseguem baixar ele gratuitamente Nesse aplicativo você pode colocar várias coisas Como balão, pode colocar luz, pode mudar os filtros da sua foto Pode acrescentar mais textos, você consegue colocar textos na página inteira E colocar adesivos Então vamos lá, eu vou gravar a tela do meu telefone Pra que vocês possam ver como eu fiz a foto Eu falei pra vocês o aplicativo é o PixArt Essa é a tela inicial deles, mas nós vamos usar o mais Pra gente poder exportar a nossa fotografia Eu vou usar uma fotografia que eu tirei, gente, lá do Pinterest Então vocês também podem ir ao Pinterest, que essa era a dica extra Eu vou escolher a Torre Eiffel, porque eu quero ir a Paris Depois disso a gente vai baixar uma fotografia nossa, tá? A gente escolhe a foto que a gente quer Eu tenho a minha nos favoritos E eu vou escolher essa que eu tô bem descontraída E, gente, a gente vai importar ela pro aplicativo em questão E vamos fazer os cortes Porque sim, gente, temos que cortar Porque senão a gente vai parecer um pouco estranho Claro que essa parte é um pouco chata Mas se você tiver paciência a foto vai ficar perfeita A gente vai apagar aquilo que a gente não quer que apareça na foto No caso é o chão, porque não vai combinar com a imagem Você pode diminuir, você pode acrescentar o tamanho da borracha Pra que fique tudo perfeito Esse momento é um momento de paciência Se você apagar alguma coisa que você não queria apagar Você pode pintar novamente, voltar a apagar, pintar e apagar Quantas vezes for necessário pra que a sua foto fique perfeita Claro, tem que ter paciência, gente Porque isso, né, tem que ter um pouquinho de paciência Mas a gente chega lá O mais difícil é aqueles cantinhos, né Que a gente tem que cortar Mas a gente consegue Com paciência, como eu disse, a gente consegue tudo E a gente quer fazer uma viagem super maneira Então é assim que a gente vai fazer E claro, gente, vamos ter atenção a todos os pormenores da fotografia Porque senão pode ficar coisas que vão ficar como se fossem nuvens Transparentes, então tem que ter atenção Pra que a gente não deixe erros na foto E claro, se você tiver alguma coisa que você acha que não vai ficar legal Você apaga Por exemplo, eu vou apagar o meu cabelo Porque são fiozinhos E eu não conseguirei importar essa foto com os fios Depois disso, a gente sempre coloca salvar Pra gente poder verificar aquilo que vai ficar faltando os recortes Como vocês puderam ver No meu cabelo fica um azul que não é da cor do céu Então a gente vai corrigir isso com a borracha novamente Mas depois a foto já está no aplicativo Pra gente poder ver se fica tudo certinho e combinando Porque senão depois vai ficar um pouco estranho Olha, como vocês puderam ver, já fica perfeito Mas tem um pormenor que se vocês não repararam Eu reparei Ali no meu cabelo a gente vai apagar Pra poder ficar bonitinho Claro, gente, isso aqui você tem que ter um olho biônico Nem sei se é assim que fala Mas a gente tem que ter muito cuidado A gente apaga e depois centraliza a foto no lugar certinho Algumas de vocês me perguntaram Como é que a gente coloca aquelas legendas, sabe? Então lá nas legendas também tem A gente coloca uma legenda babadérrima E eu já vou mostrar pra vocês uma coisa super legal E claro, o segredo de tudo é confiar A gente vai colocar essa letra de uma forma diferente E vai usar uma coisa que as pessoas têm usado bastante Que é aquela cor amarelinha com preto E tá tudo aí, gente Se vocês quiserem eu posso fazer outro tutorial pra vocês Explicando só essa parte do escrever Que muita gente tem dúvida nessa parte E claro, sempre que terminar Você tem que aplicar a fotografia Depois disso tudo é apenas salvar e baixar a foto Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa Minha ideia de viagem nessa quarentena, né gente? Porque a gente pode ir em qualquer lugar que a gente quiser Sem sair de casa Eu acho que fotos assim fica babadérrima Fica super legal, fica bem divertida E a gente não precisa sair de casa E não precisa pôr em risco a vida de outras pessoas De forma desnecessária A gente fica em casa, no sofá E faz várias viagens por aí No momento eu estou no meu trabalho Porque sim, eu tô trabalhando ainda, né? Como vocês puderam acompanhar alguns vídeos anteriores Eu tô trabalhando Se você não me segue no Instagram Você também não sabe disso Então tem que me seguir no Instagram Pra você ficar sabendo desses babados Da minha parte da quarentena trabalhando E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu espero que vocês façam altas fotos E se vocês fizerem fotos usando o aplicativo da PixArt Me marca, tá? Que é pra eu ver a fotinha de vocês E pra eu ver a originalidade E hoje vocês foram viajar sentados no sofá Então é isso Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Ah, se inscreve aqui no canal E vem fazer parte dessa família linda e maravilhosa E que está crescendo E eu estou muito feliz por vocês estarem aqui E é isso Beijo, gente Até o próximo vídeo Ai, gente, deixa eu dizer Minha mãe não tá trabalhando, né? Então eu tô usando a sala dela Vocês têm que ver a gambiarra que eu fiz pra gravar o vídeo Porque eu esqueci do tripé Então eu tô usando a sala dela E estou usando uma caixa de um filtro Pra ser o meu tripé Olha Gente Olha só Eu pousei aqui E assim É só pousar a câmera na caixa E gravar pra vocês Escolha, né? O cenário tá todo Espaço manual, né? No caso do espaço da minha mãe Porque ela não tá podendo trabalhar Então eu que estou trabalhando Mas como a sala é mais silenciosa Eu vim aqui pra dentro pra gravar E depois eu já vou voltar pro trabalho Porque ela tá me substituindo ali Tchau, gente Momentos à parte aqui Só pra vocês saberem as gambiarras que a gente faz E eu tô com a moça As gambiarras que a gente faz pra gravar vídeo Chega o concote de todo mundo